Nós fomos convidados por um parceiro turco que teve a ideia de conceber um projeto que fosse direcionado para a natação adaptada, ou seja, que fosse inclusivo e conseguíssemos criar uma competição em que crianças dos 10 aos 14 anos com deficiência e sem deficiência estivessem a competir juntas. Todos os filhos gostam muito, especificamente um filho que tem cerebral palsy e que não pode caminhar. Quando nós perguntamos como você se sentiu nesse projeto, ela nos disse que eu senti que eu estou caminando na água mesmo que eu não posso caminhar. É um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus Mais Sport e entretanto já estamos a conceber o programa propriamente dito, que tem duas componentes. as sessões de treino que vão preparar estas crianças para os eventos e depois os eventos propriamente dito. Então existe um conjunto de exercícios que foram concebidos ou adaptados de outros que os professores e treinadores de natação que estão aqui presentes, porque isto é um consórcio de sete parceiros entre turcos, búlgaros, gregos, italianos e portugueses. É nós que ouvemos esta parte da concepção, do desenho, de como é que as sessões de treino de preparação vão acontecer e também em que modos é que a competição irá decorrer. E estamos aqui a fazer um género de módulo de formação para perceber se o que estamos a criar é viável e ao mesmo tempo para formá-los, não só lidar com as crianças com deficiência física, portanto existem muitos tipos de deficiência, mas a que está a ser contemplada no âmbito deste projeto é a deficiência física. naquelas idades dos 10 aos 14 e no fundo tentar de alguma forma standardizar todas as condições desde o tipo de sessões, os eventos, os exercícios para todos os que vão implementar nos seus países. portanto isto é um projeto inovador porque no fundo ainda não existe nenhuma competição que procure tornar o mais justo possível uma classificação entre equipas mistas de crianças com e sem deficiência. então o que nós esperamos é criar uma semente e no fundo plantar uma semente e procurar que alguém consiga pegar no que estamos a fazer e reproduzir de forma igual nos sítios onde vivem, neste caso nas piscinas ou alguma federação de outros países. todas as atividades, todos os exercícios que compõem as sessões de treino e os eventos vão ser feitos em pares de uma criança com deficiência física e uma criança sem deficiência. portanto esta inclusão que se pretende ter e que pretende que seja duradoura ao longo, pelo menos enquanto eles estiverem a ser qualificados nesta fase de apurar para o nacional e depois para o internacional. para que se possa ser implementada a nível europeu inicialmente porque vai ter o carimbo da comissão europeia e depois se calhar internacionalmente pelo resto do mundo. para que se possa ser implementada a nível europeu inicial. para que se possa ser implementada a nível europeu inicial. para que se possa ser implementada a nível europeu inicial. para que se possa ser implementada a nível europeu e cada um europeu inicial.